Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. E uma mulher de 29 anos foi detida na madrugada desta quinta-feira por desacato e agressão. Ela conduzia uma motocicleta e se envolveu em um acidente com um carro na Avenida Rio Negro. No momento em que a polícia chegou, perceberam que a mulher estava embriagada. Ela chegou a agredir a equipe com socos e mordidas. E na manhã desta quinta-feira, a polícia de Tefé encontrou drogas na viatura da Guarda Municipal do município. O veículo foi encontrado no barco Estrela de Davi, em Manacapuru. E hoje o Sindicato dos Médicos do Amazonas apresenta debates sobre controvérsias do uso da cloroquina no combate à Covid-19. A partir das 20 horas, horário de Brasília. Com a presença de especialistas, pesquisadores e profissionais da saúde, nacionais e internacionais. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.